E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje a gente vai jogar com o novo Fausted E eu tava fazendo teste da câmera, porque eu mudei o negócio aí na câmera e eu tava fazendo teste Então eu não vou mostrar pra vocês os A, U, A, E, U, mas foda-se Nosso time, Karazin, Nova, Silvana, Shu e eu de Fausted E o outro, Murk, Shu de novo e Lantirandi e Lemanga O que que mudou no Fausted? O que dele agora, quando pega o role... Ah, vai começar a Bacon Esse Bacon, viu? E olha que eu gosto de Bacon Tipo, olha que eu gosto muito de Bacon, mas tudo bem Voltando, bem, vamos falar das habilidades do Fausted que isso vai ser um pouco interessante Tem uns que... sai, véi Minha passiva Eu tenho 20% de Movimento Speed Puf, porque eu não tenho montaria A minha montaria é o Fly Eu clico Z e eu posso voar pra Semi, qualquer lugar do mapa Semi, não é bem qualquer lugar do mapa Mas é Semi, tem uma área relativamente grande Tá? E... Eu preciso tentar acertar esse Ilha, porra Porque na minha lane é sempre o cara que tá com... Ai, que nego chato, véi Ele tá pegando XP Eu vou tentar empurrar ele já, já É... Danger, Danger Quem que tá aqui? Charlie C... Nossa, olha o nick do cara Bem, o meu E é uma voadinha pro lado Que também... É... Né? Que é bem grande aqui agora Né? O meu W, vocês viram uma skill que eu solto na pessoa E vai dando High Se ela ficar dentro dessa área Tá? Olha lá Tá Ou não, né? Ah... Olha lá Olha lá, tá vendo? High, high, high Tá vendo? E meu Q, essa bagaça aqui Que dá dano na ida e na volta Ok? Esse é o Fast Head E o meu Q também dá Slow Agora, falta 10 segundos pro negócio O que que a gente vai fazer? A gente vai tentar sortar o Q em várias pessoas Tá ligado? O que nem sempre é tão... Eu não devia ter volado pra cá Já começa pelo fato que eu não devia ter volado pra cá Porque Matinho Not good Not good Tá? Matinho nem sempre é muito bom Olha lá Foi na ida Pegou já Tranquilo Eu vou pro time Eu vou lá pra... Eu vou pro mid Ahn... A gente pegou Por que que vocês tão... Sai daí, gente Sai daí, mano Vou até soltar o E Pra tentar chegar um pouquinho mais rápido Pra não perder o XP do mid Muito louco Bem, esse Q Toda vez que ele acertar em um herói Eu vou ganhar dano Dois Tá? De novo Eu teria que ficar batalhando Mas como O meu intuito Agora é pegar o XP Porque o meu time não está pegando É... Então eu não vou poder fazer muito isso, tá? Mas era pra eu estar Seria bom Se eu estivesse lá embaixo Causando Tá? Nossa, estreita aqui Enquanto isso A gente pega o XP nas duas lanes E olha como o XP vai fazendo diferença Olha como vai fazer essa diferença Este XP Tá? Eu não estou estacando o meu Q Mas... Quem sabe mais tarde E... Por causa do meu talento nível 4 Eu posso spamar ele muito mais vezes Que enquanto isso aqui estiver ativo Meus cooldowns recarregam 100% mais rápido Então você vê que eu spamo isso Que nem uma babaca Tá? Ah... Meu problema de mana Vai ser assim... Drástico Vocês vão ver Eu vou voltar muito pra base Pra pegar mana Muito, 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 muito Muito Mas... Compensa com o dano Eu tô indo Eu tava no top Tava no top Tá tranquilo E quando é que eu vou perder aquele... Essa minha passiva Quando eu tiver Quando eu tomar dano Tá? Tomei dano Saiu Agora Esse Q Esse novo Q aqui Esse Boomerang Também mudou Tá? Ele aumentou o dano E aumentou a área Que pega a explosão também Para recrutar esses mercenários Ahm... 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 Tá, tô ligado Tá, tô ligado Tá, vou pra cá Humm... Péssima ideia, cara Péssima, 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 péssima Ai, tudo bem, mano Puxa, pegou Tá vendo? Enquanto a pessoa tá no... No rolê Tá? Eu tenho que tentar ficar o máximo Possível Longe do... Su team fight Porque essa minha build É tipo um super, super, super poke Pensa num poke Morfético É essa build Ahm... Eu vou top Ahm... Ahm... Pensa numa build Morfética pra poke Por quê? Porque como eu tô... Vamos escondidinho aqui Ixi, ixi, ixi Não foi Não foi Não foi Ai, ai Mas... Não foi das melhores ideias É... Será que a Liming também tava ali? Agora com o Merc Vai ser um pouquinho mais agradável Pra gente tacar o quê? Se a gente acertar ele Ush... Acertou Meu dano Ali aparece, tá vendo? No bônus 14 Eu acertei Tipo 7 pessoas Que é muito ruim, tá? Numa lane normal Você acertaria mais E eu vou pegar esse ultimate louco Que é o... Não mudou nada Mudou Tá bom, mas? Se é pra ir maize de false tag A gente vai maize de false tag Travou e peguei o ult errado Conteste Conteste, conteste Esse... Esse novo false tag Oi? Desculpa Tipo... What? Mano, se você é inimigo E você errou a bolada lá Não vai pra frente, tá ligado? Tipo, você não tá na vantagem Mas... Beleza Fazer o quê? Ah... Eu pego, eu pego Eu pego Vai pra frente Tio Acho que ele travou Travou Esse ultimate é muito simples Muito simples Tá Você clica no botãozinho Vai aparecer uma linha Aí você solta nessa linha E as pessoas vão morrer Ah, não Ah, meu Deus E o bot ali tá Danger Ah, não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ah, meu Deus Do tempo Uh No talo Do talo Do talo Do talo Quase que dá bosta Então, essa build Ela é muito escrota Pra limpar a lane Tipo, muito escrota mesmo É... Mas... E o Illidan tá fazendo as mercenárias Como se não houvesse amanhã Tá? Você vê que o Cubão não conseguiu Spamar minha marretinha Relativamente bastante Tá? Até que é bastante mesmo E eu poderia empurrar isso aqui Se eu, se o Cubão quisesse Mas... Pegar mana Pegar mana Eu preciso pegar mana E eles tão ali nos mercenários Tá vendo? Porque, tipo, eles não tem nada pra fazer Agora a gente vai pegar esse Que aumenta o dano Ixi 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 Foi Foi também Ah, foi quase Foi quase Foi quase A gente tem que ficar no meio do teamfight, né? Só que não tinha muito o que fazer, né? Mas... Ok Eu tentei... Olha a marretada Na liming Tenso a marretada na liming Tenso, tenso, bem tenso Só pra pegar stack Tamo pegando stack Porque a gente quer spamar Pra pegar stack mesmo Esse é o intuito Do que a gente tá fazendo Tá aumentando Toda vez que a gente acerta uma pessoa A gente ganha dano A bolota de perto não dá tanto dano assim, né, tia? A bolota de perto não dá tanto dano assim, né, tia? Perrrr Ali Regaçar ali Amorou também Lindo, maravilhoso Pegamos os... Canhãozitos Tá E agora a gente vai pegar o peixe do mal O peixe do mal, tranquilo Shhh Tá nice, tá nice A gente só precisa defender esse bot aqui Só que a gente não tem lá muita mana Tá? Não tem Agora a gente faz isso aqui Preciso de ajuda aqui no bot Eu não tenho mana agora Eu não tenho la mana Eu não tenho la mana Não tenho, não tenho mana Vou ter que tomar life mesmo Porque mana a gente não tem Life a gente tem Mana a gente não tem Vai assim, ó Ah, bateu, bateu, bateu Ah, bateu Contado, tá? Vocês estão perguntando Tudo, ó Tudo na cabeça ali, contadinho Tá, tranquilo Eu tô indo... A nova já não contou muito bem Tô ligado Vou voar Será que dá? Vai, vai, vai Ah Uh Quase 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 Meu Deus do céu Carinha triste Pro nosso amigo Uh Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Nossa Foi Se eu tivesse voltado Porque o William pulou do meu lado Tava muito mais low Se eu tivesse continuado ali Eu teria morrido Mas a gente tem que identificar Que ele pulou pra esquerda E a gente vai pra direita Mesmo sendo território inimigo A gente tem que ir pra direita É... Tipo... Inimigo... Mas naquele caso A gente tinha que ir pra direita O único processo Que tem pegando muito É o jogo Então Mata essa porra Ou não Ou não Mata essa porra Ou não Vai 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 Pegou também Lindo, maravilhoso E ela nem bateu Pra não tirar o meu... Ah, nega gente finíssima Finíssima essa tirante Finíssima Assim que eu gosto Gosto de gente negocinha Gente fina Não amo esses negos desagradáveis Então, suave Vai Tá, vai Fica morto aí pra ficar tranquilo Legal É... É mais interessante Do que parece, tá? É... Realmente Poderia ter feito mais Principalmente em questão do Q, tá? Eu tô com só 50 Então quer dizer que eu acertei 25 vezes Mas mesmo assim Não é só por causa disso Não é por causa que o dano do Q explodido Dá um dano bem agradável, viu? Eu não achei que tinha aumentado tanto assim É... Mas aumentou Tá bom Tá bem bom Ele não vai lá em cima Vai fazer coisas de Illidan Agora ele vai voltar Sai daí E... Voltei pra cima Sai daí do bot Sai Nossa, vaza Vaza do bot O bot não é um lugar bom agora pra vocês Nope Nope Nem um pouco Mas o dano dessa marreta Tá ficando... Tá ficando ok Não é tipo... Uau Tá ficando ok Bom que o Mark morreu ele Deu um up no momento E esse ultimate que demora muito E o outro é bem melhor Tipo, bem melhor Porque ele não tem... Esse aqui só tem um uso Dano Pá Assim Simples Ele dá dano O outro Ele tem muitas utilidades Ele dá... Ele... Ele inicia um teamfight Ele termina um teamfight Ele pra pegar o tributo Ele pra pegar... O cooldown é baixo Ele é tipo um ultimate perfeito Tá ligado? Esse é o problema É... Ele é... O cooldown é menor E é melhor Quando eu digo é melhor É que ele faz mais coisas Sabe? É... Então... Um pouco complicado Esse ultimate Mas tem as suas utilidades Tá? Não é tipo... Nível 20 Hum... Aqui fica duro Eu vou pegar esse Aumento do ano Vai Vixe, ali não me deu Liming Falasel Eu uso isso Usa bolha Poderia ultar? Poderia Ia matar? Ia Mas... Ushhh Coloquei uma canela Beleza Deixe Vai lá Ah, pegou Nossa Olha o dano Que deu no Wyldon Véi Tipo Nada que não desce antes Tá ligado Só que tô falando Pegou ali Foi metade Opa Peixinho também O peixinho tá com o ovo no meio, né? Tá Tá com o ovo no meio mesmo O ovo dele tá por aí Por aí mesmo Tá ali, ó Atrás do rolê No 16 É, eu peguei a redução de Vou avisar Danger Eu vou avisar que eu tô indo para o bot E eu vou pro bot Ai, não Bem, eles estão batalhando Mas estão ganhando Porque a gente tá em 21 Tá ótimo Eu pego isso e vou E vou Tá ligado A gente tem que aproveitar Que a gente É o Faustede Que a gente consegue voar Pelo mundo Né Faustede Irland Ih, acabou Tô sentindo que acabou Vou matar o ovo do Merck Só por causa disso Só pra falar Que ele morreu Sucesso de bilheteria Ok Ok Deu pra testar Não foi dos maiores danos do mundo Também não foi um jogo mais Caótico Talvez Seria melhor num Cursed Hollow, por exemplo Da maldição Porque as pessoas ficam Todas amontoadas no tributo Então tem várias batalhas Esse aqui Quando tem dois templos Não necessariamente As pessoas vão Mas em questão de dano A gente tem um dano Agradável sem morrer Porque a gente fica de longe E a gente viu Que limpar a lane Porra Então O que ele faz Ele Tem um poke muito melhor Um poke fantástico Ele tem Ele limpa a lane muito melhor Então ele pressiona a lane Muito mais Que o outro tipo de falstead Só que ele tem que Esse é complicado Porque Pensa O outro falstead Quando ele tá fazendo split push Ele tá Estacando O auto ataque dele Que é no nível 1 Tá Ele Esse aqui Se ele não batalhar Ele não vai estacar o Q Então Talvez o primeiro talento Seja aquele falstead híbrido Que é meio mago Meio X Talvez fosse um pouco melhor Nessas situações Mas quando você batalha constantemente Dá pra aumentar o Q Bastante E tava dando um dano Muito agradável Eu cheguei num outro jogo Pra 250 No nível 18 E tava dando muito dano Tipo Muito dano É Nesse jogo específico Não deu pra estacar também Não Talvez Mas tudo bem A gente fez o que o time precisava Tá Mas você fica muito mais safe E dá dano Tá Pode ver que eu morri zero vezes Porque eu não precisava chegar perto Eu não precisava muito de auto ataque É Isso Pra quem jogou de falstead no alfa Ou um pouco atrás Que era mais conhecido com gathering power Essas coisas Era mais ou menos assim Então é legal que voltou Tá Só que assim Completamente diferente o intuito dele Poke Empalene Pequenos Burst Burst Não vou falar Burst Ele não tem uma explosão de dano muito alta Porque o outro tem O outro tem É Deixa eu só falar os tanenses E falo o porquê Então aqui a gente pegou O aumento de Q Toda vez que acerta um herói Redução Do nosso Quando você tá com Sua passiva É Ligada O Suas habilidades Você carrega um 100% a mais Então você solta mais skills Em menos tempo A explosão do boomerang Do Q Ultimate que dá dano É O W Cada vez que ele bate Ele bate 20% a mais Aqui no 4 Eu poderia ter pego mais vezes Mas eu acho difícil Uma pessoa tomar 7 hits Tá ligado Ou 6 5 hits Eu acho bem difícil Eu acho que no segundo A pessoa já vaza Acho que eu acho um pouco estranho É E A redução De quando ativa De 6 segundos Vai pra 4 E aumenta Meu movement speed Então ativa mais vezes Eu entro no teamfight Tomo um hit Saio Rapidamente Eu consigo Minha habilidade do 4 De novo E o ultimate level 2 Por que a outra build Tem mais dano Porque quando você aumenta O seu dano E você tem isso aqui Que é o secret weapon Quando você solta a marreta Você dá 80% de dano Então querendo ou não A build do auto ataque Tem mais dano Mas daria pra fazer Um meio termo Delas aí Então no nível 4 Por exemplo Você podia pegar O 3 hits Uma coisa mais defensiva 3 hits no high No 13 Você ganha o shield Que é aquela Que o pessoal pega Pra sobreviver Tá E aqui Tem que ver outra coisa Tipo esse aqui Pra aumentar seu dano Porque o dano Que você perdeu no 4 O importante é que Os talentos funcionaram Tá Tá um dano legal Aumentou o dano Isso é visível Que aumentou o dano Certo Então é isso Então eu sou o cadão Eu fico por aqui Não se esqueça De se inscrever Aqui embaixo No canal Tá E dá um joinha Deixe seu comentário Até a próxima E valeu E aí galera Gostaram do vídeo Bem Eu vim aqui avisar Que agora GG Games tem Patreon Lá Vocês podem apoiar A gente diretamente Vocês Além disso Vão ter algumas recompensas Se vocês ajudarem Compartiparem de Gamesplay Ajudando o Rank 1 E também Mais dias na stream Certo Enquanto isso Faz o seguinte Clica aqui no botão Aqui embaixo E se inscreve no vídeo Nossa É muito da hora Você clica Se inscreve É mágico E lembra Sempre dá o seu joinha E não esquece de Comentar ali embaixo Ok Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E valeu